Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou falar do adaptador Dongle USB Bluetooth 5.0. Ele é um adaptador exclusivo para computadores e notebooks com Windows XP, Vista, 7, 8 e 10. Não serve para uso em videogames, caixas de som e som automotivo. Conectando ele ao seu computador ou notebook, automaticamente ambos irão reconhecê-lo como um dispositivo Bluetooth. Mas atenção, caso seu PC ou notebook tenha Bluetooth de fábrica, desestale o driver e desative para usar este USB, pois os dois juntos podem ocorrer um conflito e não funcionar da maneira correta. Com este adaptador, você pode conectar diversos aparelhos, como outro PC ou notebook, celulares, tablets, fones de ouvido, impressoras e até controles de videogame com conexão via Bluetooth. Se você gostou do Dongle USB Bluetooth 5.0, então não perca mais tempo com cabos para transferir arquivos. Muito obrigado e até a próxima!